Olá pessoal, bom dia. Estou hoje com a Cíntia Peiter para falar sobre o livro dela, Adoção, Vínculos e Rupturas do Abrigo à Família Adotiva, que já está aqui editado pela Zagodoni, na segunda edição, já agradecendo a Cíntia pela presença aqui no canal, quero apresentá-la. Ela é psicóloga, psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro efetivo do departamento de formação do Instituto Sede Sapiente, especialista em psicologia clínica pelo CRP, membro do grupo Acesso, Estudos, Pesquisas e Intervenção em Adoção, mestre pelo Instituto de Psicologia da USP, autora de diversos artigos sobre adoção em livros e revistas especializadas e exerce sua clínica também em consultório particular. Então a gente vai conversar aqui, queria te agradecer muito, Cíntia, por topar conversar. Como você sabe, esse é um projeto de extensão da UFMG, um projeto que visa a divulgação de pesquisas em psicanálise no Brasil e no mundo, e pesquisa sobre adoção é um dos carro-chefe da clínica psicanalítica. Eu mesmo tive o prazer de orientar a Érica Espírito Santo, que fez uma tese de doutorado sobre o tema. Lá no programa de psicologia hoje, eu sei que a Nayana Shimaro também está fazendo também o trabalho dela sobre adoção, adoção internacional, a Érica, a Nayana sobre adoção nacional. Então, assim, um tema que comove todo mundo, né? A gente começa a ler seu livro, a gente já começa a chorar, com o caso da Joana. Na página 17 eu já estava chorando junto com a menininha. Então, assim, é muito tocante. Enfim, queria te ouvir de onde que nasce o livro, conta essa história pra gente. Obrigado mil vezes, né, por topar estar aqui com a gente. Obrigada a você, Fábio. Pra mim é um prazer falar sobre esse livro, que é uma coisa muito meu xodó, diga-se de passagem. E uma honra estar aqui com você e tal, que você tenha me incluído nesse programa tão bacana. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigada. Então, a ideia do abandono, ela é, e eu trago ali nesse segundo capítulo, digamos assim, pra poder pensar um pouco, né, o que significa isso quando a gente fala de crianças abandonadas, né? Segundo capítulo eu começo dizendo, olha, Joana foi esta menininha deixada no hospital. E digo deixada justamente pra gente pôr em questão se trata-se de um abandono ou não. Em que aspectos isso pode ser um abandono ou não. Então, todas as crianças adotadas são crianças abandonadas, disso que se trata. E aí vou trazer uma ideia ali bastante, assim, importante de ser pensada, que significa ter um abandono nas suas origens, né? Então, com cuidado com esse termo, ele merece algum tipo de aprofundamento pra gente pensar, porque é uma pessoa que se inaugura com uma ideia de abandono logo nos seus primórdios, né? Então, eu acho que tem muitos autores se dedicando a esse tema do abandono, né? Todas as mulheres que entregam o seu bebê em adoção estão abandonando essa criança. A Maria Antonieta Pisano Mota tem um estudo bastante interessante que ela chama de mães abandonadas, que vai investigar o que se passa com mulheres que entregam as suas crianças em adoção. E ela vai falar de uma angústia muito pungente que essas mulheres passam, né? E que não são nem santas nem bruxas, como ela diz, mas são pessoas vivendo um drama trágico que tem outras origens, porque, por sua vez, são mulheres já abandonadas, né? A Vera Iaconelli também tem um trabalho muito interessante a respeito disso, onde ela, inclusive, conta o caso de uma menina, digamos assim, a Joana dela, que é o caso que ela usa no livro pra pensar nessas questões, e ela tá contando a história dessa menininha adolescente que vai parar no hospital com dores abdominais e não pode ser atendida ali imediatamente e tal. Enfim, ela vai no banheiro e ela tem ali um neném. Nasce o neném e ela não sabe o que fazer com aquela criança e deixa o neném no lixo e sai do hospital. E só se percebe que tem o neném ali logo depois que ela sai, inclusive vão atrás dela, etc., tudo isso. E aí essa menina, uma adolescente, é levada pra uma escuta psicanalítica pra entender o que tá se passando com ela. Um livro muito interessante da Vera, em onde ela vai se questionar justamente sobre essa ideia da mãe que entrega o seu bebê. Uma mulher que põe o seu neném na lata do lixo é uma pessoa horrorosa, né? Ou ela também tá vivendo um drama lá que precisa ser compreendido. Já tem uma história de abandono anterior, né? Dela também. Isso, exatamente. Então, acho que... E depois, como vamos contar pra uma criança a respeito da sua história, né? Em um momento importantíssimo que ela vai querer saber o que houve com essa mulher, vale a pena a gente tentar entender o que pode ter se passado nessa história anterior. Eu vou acabar trazendo, digamos assim, uma ideia de abandono como uma espécie de solidão essencial do ser humano, né? Porque todos, de algum modo, nascemos em condição de abandono, né? Pensando numa ideia de desamparo essencial do ser humano, que precisa de um outro que o acolha e o adote. Todos precisamos ser adotados. Então, seríamos todos iguais. Tudo, tudo igual. É um tipo de filiação banal, como qualquer outro. E o que eu acabo ali sublinhando é que nas situações de adoção jurídica, né? De não unicamente adoção afetiva, há um outro elemento, né? De uma outra história da qual os pais não participaram. Há mistérios, há muitas situações vividas por essa criança que não puderam ser processadas psiquicamente. Histórias de traumas precoces, não necessariamente abandonos, mas de separações abruptas. Essas crianças, muitas vezes, circulam pelos vizinhos, pela família, ficam com a avó. Eventualmente, são colocadas numa instituição de abrigo e os pais depois tentam recuperá-las. Enfim, tem um percurso longo aí de vínculos e de rupturas que, em momentos muito difíceis de processamento psíquico. Então, eu diria que aí tem uma especificidade dessa situação da adoção que diz respeito a uma outra história que precisa ser processada. Como diz a Silvia Blechner, que é uma autora que é bastante importante para a gente amarrar nas questões da adoção, a adoção diz respeito a um certo histórico vivencial não transcrito, que fica à espera de algum tipo de narrativa. A própria criança, ela é um tipo de documento da sua história que fica ali inscrito e não traduzido, falando laplanchianamente. As possibilidades reconstrutivas ou construtivas na clínica, elas são bastante interessantes, porque, como eu estou contando, acabam perpassando esses momentos da própria organização psíquica. Eu vou citando aqui bastante o Winnicott, até por um modo como essa menininha vai se apresentando. Então, ela chega lá de início muito arredia, chorando, evitando contato comigo, e é uma aproximação que ela acaba precisando fazer de um modo muito suave, muito delicado, sem invadi-la e, ao mesmo tempo, buscando fazer um vínculo com ela e um contato. E ela entra nos primeiros dias com os seus lencinhos de papel e, quando ela começa a ficar sozinha comigo, ela está ali no esforço para colocar aqueles lencinhos de volta no plástico, na embalagem onde eles vieram. E ela fica nesse jogo de tirar os lenços e recolocá-los na sua embalagem original, que já não cabe mais, porque está rasgada. Então, não temos ali um cuidado que começa a ser feito de contenção, de holding, de construir envelopes psíquicos para a contenção das angústias que essa menina está passando. Que a gente começa, então, a fazer umas bolsinhas, uns envelopes e tal, que ela adora, e aí passa a ser o jogo dela de construir envelopes, contornos, que logo passam a ser um elemento de transicionalidade, quando ela traz as bolsinhas, quando ela entra e fica sozinha comigo e leva embora também. Então, tem o vai e vem desse material construído lá, que permite aproximações e despedidas, né? Um fordá, né? Aquela bolsinha. E ela, a partir daí, começa a um outro tipo de experiência muito corporal, onde ela vai pedindo que eu inscreva coisas na pele dela, né? Colagens, adesivos. Começa com ela tirando os adesivinhos de alguma embalagem de canetinha, talvez, e que ela tira aquilo e cola, e começa nesse jogo de tatuagens, né? Em que ela vai tatuando coisas no corpo, que são significativas do vínculo comigo. Então, tem toda uma situação ali de holding e handling, da modo como o Winnicott descreve também, como processos da organização psíquica, do contato com o outro, né? E também das inscrições que são feitas, né? Nesse tipo de vinculação que perpassam o corpo, né? Experiências do corpo e de prazer compartilhado com o outro. Eu, hoje em dia, assim, ontem eu resolvi reler o livro, né? E é muito interessante, porque está lá, a primeira publicação foi em 2011. E nesse período, muitas coisas, obviamente, aconteceram comigo, né? E eu, lendo esse livro, assim, fico feliz de ter escrito algumas coisas e lamentando não ter incluído outras, né? Então, fico muito feliz de ter feito essa amarração com o Winnicott. Fico feliz de ter visto como eu inseri a Silvia Bleschmann, como ali está também uma amarração do Grimm. E eu passei a estudar muito o André Grimm, depois disso, assim como também René Roussillon, né? Dois autores que se dedicam muito a problemáticas do narcisismo, né? Problemáticas narcísicas, né? O Grimm pensando da construção de limites, né? De como esses limites que são, assim, é uma questão do duplo limite, de como o limite eu-outro, né? Da relação com o outro vai ser capaz de instaurar também os limites intrapsíquicos, né? Pensando aqui numa metapsicologia do psiquismo e também em Silvia Bleschner com a instauração do inconsciente. Então, essa temática toda, acho que ela podia até estar ali. Hoje em dia, se eu quisesse ampliar isso tudo, talvez fosse algum tipo de teorização bastante interessante. E como essa instauração de limites passa pelo jogo de presenças e ausências da mãe. E ali o nosso trabalho parece que a gente podia ter lido por isso, por esse viés de presenças e ausências, de como ter um tipo de presença suficientemente boa e significativa que permita as ausências e permita as separações. E instaurando também um tipo de trabalho do negativo, como o André Grinho vai falar, né? De um trabalho do negativo necessário para a nossa organização psíquica. Roussillon, por sua vez, vai falar da mesma coisa, só que ele amarra muito com o corpo. Ele gosta de trazer bastante essa experiência do corporal num tipo de inscrição que ele vai chamar de simbolização primária, né? Necessária e fundamental para que depois possamos lidar com um tipo de simbolização primária. Então, ele vai falar sobre algo que está na linha do que ele chama de uma metapsicologia da presença. Bom, esse livro, ele surge de uma prática que nós temos junto com um grupo de psicanalistas do SEDES, na clínica do Instituto SEDES Sapiente, já há muitos anos, mais de 20 anos, que lá atrás resolvemos nos dedicar a uma clínica da adoção, né? Isso, como você está contando, né? Uma clínica da adoção é uma coisa que nos toca muito, né? Essas questões de filiação e uma curiosidade do que ocorre nesse tipo de filiação. E a gente resolveu abrir ali uma escuta clínica para ver o que surgia. Uma clínica que foi crescendo muito e se ampliando para além das questões da adoção, especificamente, mas também para um trabalho com crianças na instituição, para um tipo de intervenção junto a outras instâncias do processo de adoção, porque no final das contas a adoção implica numa certa multidisciplinariedade, né? Então, o povo do judiciário, né? Então, tem os psicólogos, as equipes do TJ, os psicólogos, as assistentes sociais, etc. Então, mil outras instâncias, além também dos pais adotivos e os grupos de apoio em adoção, a gente foi ampliando a nossa escuta em modalidades de intervenção para outros lugares. E entre eles, a própria pesquisa clínica, né? A própria pesquisa em psicanálise, né? Com suas especificidades, né? Quando você fala do material da Joana e que dá vontade de chorar, essa é uma especificidade daí, né? E da pesquisa em psicanálise, né? Que eu acho que... Eu até faço uma observaçãozinha lá no final do relato do caso, pensando um pouco disso, que todo mundo me conta, né? Como fica tocado, emocionado com aquilo tudo. A pesquisa em psicanálise, eu diria que tem disso, né? Que é um tipo de pesquisa clínica, né? Um tipo de ciência que implica neste tocar o outro, né? Então, eu lembro uma frase do Freud que dizia lá que às vezes parece que esses meus casos clínicos parecem mais novelas, né? Parece um outro tipo de romance ou alguma outra coisa por aí, mas ele dizia mais isso de respeito à especificidade da psicanálise, né? Que implica nesse tipo de olhar, né? Eu até ali levanto uma questão, tá bom, é um caso clínico? Um caso clínico que eu estou contando aqui pode ser material de pesquisa? E aí, quem vai dizer é o Gilberto Safra, né? Que enquanto uma multiplicidade de casos pode não falar do específico e do singular de cada um, né? Um caso, sim, pode nos ampliar pensamentos que nos levem a ampliar um campo clínico, né? E, de fato, essa é uma situação que ocorreu com esse livro, porque ele acabou sendo muito usado, né? O caso da Joana acabou sendo muito usado como um caso paradigmático para pensar nos modos de acompanhar e de cuidar de uma criança nessa passagem do abrigo para a família adotiva, né? Um modo de preparação, que é uma palavra bem ruim, né? Para um tipo de intervenção clínica psicanalítica, né? Mas a gente pode dizer que seja um modo de acompanhar e de cuidar das crianças nessas passagens, né? Verificando, então, quais seriam as angústias possíveis, pertinentes, o que estaria em jogo ali, quais os movimentos psíquicos que estão presentes nessa passagem, né? Dessas crianças, e permitindo que cuidados sejam tomados, né? Então, eu acabei falando muito sobre esse livro para profissionais da Vara e na Infância da Juventude, para grupos de apoio no acompanhamento de pais adotivos que estão lá se candidatando à adoção. E ele acabou virando também material de concurso, que é uma experiência muito curiosa minha, de coisas que eu escrevi lá que, de repente, viram pergunta de concurso público, né? Que é um... Curioso, né? Ter esse tipo de... Virou referência mesmo. Uhum. Muito bom. Música Música Um rafo Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma